Meu amigo, bom dia! Deus abençoe a todos, nossos amigos agricultores da Jarba Social, dos projetos. E hoje a gente está indo para o segundo episódio e eu gostaria aqui de falar um pouco com você a respeito de três pontos principais. Três, lembre-se disso, três pontos principais. E esses pontos principais, o primeiro é a agricultura familiar, o segundo é o tempo e o terceiro é o futuro. Veja bem, a agricultura familiar, ela é propostas que temos desenvolvido, que temos estado atentos a demandas e a Jarba, como uma entidade de agricultura familiar, nós temos buscado organização, estabilidade e organizações ou organização entre os projetos e determinadas dificuldades que nós temos no município, por exemplo, e que essas dificuldades, nós temos buscado superar essas dificuldades para que, de fato, a agricultura familiar em nosso município, por exemplo, esplanada, a gente tenha uma equação. O que é isso? Isso é que as portas estejam abertas e para que essas portas se abram, demanda tempo, demanda investimentos psicológicos, de estratégias, de parcerias, quer dizer, há uma série de coisas, de elementos para que a gente venha fazer com que a agricultura familiar ela ande de moldes, vamos colocar assim, práticos, objetivos e visando sempre o bem-estar dos associados ou daquela pessoa que está ali sendo agricultor. Então a gente tem buscado quebrar a cultura, quebrar, sabe, mecanismo do passado, né, que as pessoas normalmente e às vezes sócios, né, nossos, está preso, está preso ao que o papai ensinou, o que mamãe ensinou, o que vovó ensinou, quer dizer, preso a uma agricultura que não funcionou, que não mudou a vida de ninguém. Então a Jarquiba Social ela nasce ou ela nasceu para quebrar esses paradigmas, vamos colocar assim, para que a gente consiga avançar com tecnologias, com investimentos, com estudos técnicos, quer dizer, buscando fazer da agricultura um modelo diferente para que a gente venha desenvolver essa atividade tão importante na nossa região. que nós hoje temos praticamente 384 anos, né, em média, e as pessoas estão ainda adaptadas a 384 anos atrás. O mesmo modelo de agricultura familiar não mudou. E é isso que nós estamos quebrando esses paradigmas, esses costumes. E o outro tema, que são três que vou falar hoje, nesse segundo episódio nosso, é o tempo, né. Então o tempo, normalmente as pessoas querem quebrar o tempo em tempo recorde. E muitas delas querem entrar nos projetos e querem ver as coisas andar na hora. E é isso que está errado, é isso que está, porque se esperou 384 anos. E aí E aí E aí Obrigado.